A bala de borraça, o spray de pimenta que é lançado contra nós, ainda está muito longe de representar a violência que a gente vive nas terras indígenas. Sônia Guajajara é uma das principais lideranças pela demarcação e preservação dos territórios dos povos indígenas. Nós temos o nosso modo de vida próprio que precisa ser respeitado. Nós entramos aqui, nós vivelezamos esta casa pela primeira vez.